Olá, queridos! Nós estamos no mês de outubro, um mês extremamente importante para a história do cristianismo, para a história da Igreja. São 507 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero vai fixar nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Passos que ele entendia que a Igreja precisava dar, tomar, para voltar à essência do Evangelho. A Igreja que tinha perdido um pouco do foco da sua missão nos dias de Martinho Lutero. Que dias são esses? Um dia de uma transição cultural na Europa, aonde ela vai vivenciar a saída da chamada Idade Média para o Renascimento. Renascimento que tinha características sociais, políticas, históricas e influência nas artes. E tinha como o centro de todas as coisas o homem. Tirava Deus e colocava o homem. A Igreja, nesse momento, é uma igreja onde o Papa Leão X está vendendo indulgências para poder financiar a construção da Basílica de São Pedro. Paralelamente, estão sendo vendidas também as simonias, que eram cargos eclesiásticos ou então relíquias da Igreja para pessoas que tinham um poder de compra naquele tempo, naqueles dias. E discordando dessas práticas, Martinho Lutero vai começar o movimento. Paralelamente, Johannes Gutenberg vai inventar a imprensa no século XV. Ou seja, livros, bíblias, agora elas vão ser criadas, fabricadas em série. E isso vai facilitar a chegada às mãos de outras pessoas que não tinham acesso. Quando Martinho Lutero escreve as suas 95 teses, ele vai colocar uma base para elas, que nós conhecemos como as cinco solas da Reforma Protestante. Só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus nós devemos dar a glória. Solos Cristos, ou seja, Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. A Bíblia vai dizer que ele é o único nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Sola Escritura, a inerrante profecia, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de fé e de prática. Nós cremos que a Palavra de Deus é a verdade. Sola Grácia. Sabe, queridos, a Palavra do Senhor vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo ainda jazia no caos, nem havia vida aqui. Deus, como o seu Filho, já tinha bolado um plano para salvar a humanidade, que seria criada sem nenhum tipo de pecado. Sabe o que é isso? É graça, é bondade de Deus. Nunca foi merecimento. E sola fide, ou seja, a fé, o único meio, a única estrada pela qual eu e você devemos trilhar para alcançar essa salvação. não é por merecimento, não é por causa do nome da nossa família, não é por causa das nossas boas obras, muito embora, a fé sem as obras seja morta, mas somente a fé agrada ao Senhor. É a Bíblia que vai dizer que se nós queremos agradar a Deus, nós devemos manifestar fé. A fé que vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé que nos permite, pelos olhos espirituais, ver, tomar posse, crer na promessa de Deus que nos foi feita. É pela fé que nós cremos que os mundos foram criados. É pela fé que nós cremos que Jesus tomou forma humana e morreu na cruz do Calvário, para que os nossos pecados sejam apagados e para que nós tenhamos acesso à salvação. Para que um dia, onde Ele estiver, estejamos nós também. É pela fé que nós cremos que Deus, Ele sempre cria, antes do começo, o fim. Primeiramente, Ele termina todas as coisas e depois Ele traz a existência, eu, que estou falando aqui com vocês agora. Eu fui criado na eternidade por Deus, mas só fui materializado pelos meus pais no ano de 1962. Aí Ele me trouxe à existência, porque Ele já tinha escrito a minha história. Descanse no Senhor. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir e pode ser que, enquanto você está agora me ouvindo, você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Ei, acredite na palavra que Deus liberou a teu respeito. Acredite nas palavras que estão contidas na Bíblia Sagrada. Ele escreveu um final feliz para você. Talvez você diga, pastor, o momento que eu estou vivendo é o mais aflitivo de toda a minha história. Eu não vejo solução. Descanse. É o teu presente mentindo acerca do teu futuro. O teu futuro será de bênção. O teu futuro será um futuro de paz. Creia. Soren Kierkegaard, que é um grande filósofo e teólogo dinamarquês, ele vai falar sobre Fidesqua e Fidesquê. Ou seja, a fé bruta que crê em todas as coisas e a fé que ela tem um objeto para que ela seja focada, para ela ser realizada. E Jürgen Moltmann, que é um teólogo alemão, ele vai pegar esses termos, Fidesqua e Fidesquê, para dizer que a fé bruta é a fé que agrada a Deus. Uma fé como a fé de Abraão. Escutem. Paulo vai dizer, quando ele escreve a sua carta aos romanos, que Abraão creu no mais difícil. Mesmo não estando cercado de eventos como esses nos seus dias, ele creu que subiria o Moriá, mataria o seu filho, ele sacrificaria Isaac e Deus traria Isaac de volta à vida. Ele nunca creu que haveria um substitutivo para Isaac, que haveria um cordeiro que estava preso pelos chifres para ser imolado. Ele creu no mais difícil, mesmo não vendo pessoas sendo mortas e ressuscitando. Ele creu que Deus era poderoso para fazer. Então, creia. Na tua casa nunca aconteceu, é porque vai acontecer com você primeiramente. Contigo, Deus fará coisas que não fez com seu pai, não fez com seus avós, não fez na igreja onde você congrega, não fez no teu bairro. Coisas que as pessoas ainda não viram. É o que Deus tem reservado para você. Como você faz para acrescentar essa fé? Lendo a palavra de Deus. Sola Escritura. Leia a Bíblia, porque a fé é aumentada. Pela palavra que nós lemos, ela suscita em nós uma crença ainda maior em Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós andamos pela nossa fé e não pela nossa vista. Ainda que tudo ao nosso redor esteja dizendo que não, nós cremos que vai dar certo. Eu particularmente creio que eu verei. O Brasil ainda, um país de primeiro mundo, eu estou crendo contra a esperança. Pode ser que as coisas ao nosso redor não sejam favoráveis, mas eu creio que vem um futuro de bênção, que vem um futuro de paz. Como aquele homem que chega para Jesus e diz, Senhor, se tu podes me ajudar, Jesus vai dizer, se tu podes crer, Ele vai dizer, Senhor, ajuda a minha fé. O Senhor vai dizer, tudo é possível. Aquele que crê, creia, e você vai ver a bênção de Deus se cumprindo na sua vida. Creia que você chegará muito longe, mas seus filhos, seus netos, chegarão muito mais longe. dois mil e vinte e quatro, quinhentos e sete anos da reforma protestante. Sola Fide. Pela fé, Deus te abençoe. Deus abençoe o teu lar em nome de Jesus. Deus abençoe o teu lar